E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de estatua de defesa no canal, é gente, uau, estatua de defesa E hoje vou estar mostrando um novo bug que o inscrito Kelvin mandou pra mim Então vocês já vão comentar, vão interagir que o seu comentário pode aparecer aqui no vídeo, em qualquer vídeo, beleza? Então já vamos comentar, vamos falar de bug, vamos dar dicas aí, falar sobre dicas, sobre os melhores decks Então gente, esse bug é pra conseguir todos os personagens 7 stars, quem não quer hein galerinha? Todos os personagens 7 stars aí do banner especial, do especial sumo, gente Então já vamos deixando o like, compartilhando, vamos chegar a 100k rapidão, vamos chegar a 100k muito rápido, beleza? Ó, a dica que eu vou dizer pra vocês é muito, ó, é limite, é muito fácil dizer pra vocês a dica O primeiro bug que eu uso, que vocês sabem, que eu já trouxe vários vídeos explicando É entrando de um mundo para o outro, do primeiro pro segundo, do segundo pro primeiro Gastando 150 mais o grátis lá, mais giro de 10 grátis, claro 50, 50, 50, gastou 150, você ganhou um giro de 10 grátis Gastou esse giro de 10 grátis, não conseguiu o personagem que você queria Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês Vou clicar sumo, especial assim, como uma mochila tá cheia, porque eu tô fazendo muitos tapetes Vocês sabem que eu uso o GS AutoClick, mas não é isso, o vídeo não foi esse Eu tenho um bocado de vídeo falando sobre isso Beleza, ah, Marcos, você quer pegar o quê? Ah, vamos lá, eu vou pegar o cooler Outro e não, o Tanjiro Clicou no Tanjiro, tá vendo aqui o Tanjiro aqui? Ah, Rambler is Oldman Eu quero pegar o Tanjiro, aí eu vou lá, clico 3 vezes de 10, tá vendo? 3 sumo de 50, 3 giro de 10, aqui multi sumo, 3 e mais o grátis Se eu não conseguir, aí eu pulo pro primeiro mundo Aí eu já vou, ó, vou pro primeiro mundo, gasto mais 150 E aí que vai a mágica, que eu consigo isso aí Porque além dele mudar pro outro servidor Pra outro servidor, com outras pessoas diferentes Com outras pessoas, tá vendo aqui, ó Tem aqui, tem o Madeirinha, tem o Marcos Drummond Mestre Anderlein Master, 1, 2, 3K E aí, assim que eu mudar pra este mundo Simplesmente, eu vou No caso, praticamente Eu vai mudar aí, tá vendo? Vai mudar os outros personagens, outras pessoas Aí, na hora que eu clico, sumo Vou de novo, 150, aí eu consigo Aí que vem a mágica Mas o Kelvin, ele falou assim Marcos, você faça o seguinte Você simplesmente Vá ao Store Mode E perca o Store Mode Como assim? Aí eu cheguei Tirei todos os personagens do deck E fui no Store Mode do segundo mundo E sim, gente Aconteceu A mágica de eu pegar o personagem aí No caso, eu fui lá Sem nenhum personagem Claro que eu vou perder Aí os personagens foram Eu coloquei duas vezes mais aqui Coloquei, deixou os personagens Os bichinhos passaram Os bichinhos passaram Acabou com minha torre Eu perdi E aí eu fui girar Girar de 10 3 giros de 10 Mas no segundo giro Eu consegui E ele disse que isso Não tem erro Beleza? Então esse é o melhor deck Ah, Max Mas você consegue ele 5 estrelas Para 6 estrelas Depois para 7 Como é que você faz? É simples, galera É muito simples Por isso que esse vídeo Tem que ser explicadinho Ó, tá vendo meus personagens aqui Ó, tá vendo aqui Ó, o Gojo Tá vendo aqui O Almaty Que é o É o Requis Aqui tem o É O Older E o Beku Por que eles colocam esse nome? Nada a ver, né, gente? Não tem nada a ver com esse nome Porque Yamamoto Para o Olde Beku É Tem aqui o Luffy E aí vai sucessivamente Tá vendo que tá Todo 7 estrelas Leve 175 mais Tá vendo? Ainda falta alguns, né? Falta Falta alguns personagens aqui Tá vendo? Ó, tem um 3, 7 10 3, 7 11 15 19 23 Personagens 7 estrelas Ainda falta muito Eu vou fazer a conta de quantas fotos Mas tem uns que eu não consegui pegar Tipo os tapés Então, gente, ó Para conseguir evoluir eles É muito simples Por que eu digo muito simples? É só você ir no grupo do Discord Do All Star Lá tem a opção Evolution Raid E tem a outra embaixo A outra opção Que vocês conseguem Ajuda Todos Aí tem gringo Tem muito É só você clicar no link do servidor Tipo eu chego Ah, eu quero fazer a raid do Vamos aqui inventário A única raid que eu não gostei, gente Para vocês terem noção Vamos clicar Aridade Evoluir Pronto A única raid que eu não gostei Foi essa aqui, ó Vou deixar aparecer aqui rapidão Ó, tá vendo? Eu consegui pegar o Mistério X E já fiz ele 7 estrelas É muito fácil essa Agora a única raid que eu não gostei Que eu vou mostrar para vocês Para a evolução Só que eu tenho que evoluir Hein? Não, isso eu acho que é Doutor Real já evolui Já, já sim Aqui qual é o personagem Que eu não gostei Vamos ver Vamos ver Vamos descer aqui Marcos Drummond Cadê você? É muitos personagens Galém que eu preciso evoluir Mas eu já passei Mas eu já passei Eu acho Eu vou dizer o qual é mesmo Logo Para vocês terem noção É look great Deixa eu ver aqui Ilumination Esse ilumination Precisa de o gun token E esse ilumination É muito forte Para o raid Para Vamos descer Ah, isso aqui Eu acho que é isso aqui Não, isso aqui Ah, isso aqui, ó O pai Para você evoluir Esse personagem aqui, ó É muito complicado, galerinha Essa raid é muito complicada Aí que você consegue É um Nagato Sete estrelas É muito difícil de fazer Mas é o É isso aqui, ó Esse personagem aqui É muito complicado Porque aí vocês fazem o que? Vocês vão no grupo do Discord Dual Statue of Defense Oficial E lá tem muito gringo Fazendo essas raids Escolhe a raid Que vocês quiserem fazer E aí Vocês conseguem Aí vocês cliquem Max, porque sua mochila Tá cheia assim Tem como fazer isso? Porque eu tô fazendo Star Pets E no Star Pets Eu tô num No TIE 58 Beleza Eles vão liberar Em 15 horas No caso, praticamente Eu acho que amanhã mesmo Ou hoje mesmo 15 horas Deixa eu ver É, ó Vai liberar mais personagens Tá vendo aqui, ó Até o TIE 40 Ou 30, por exemplo Vamos até o TIE 40 Vamos lá 35, 37, 38, 39 40 Aí eu vou fazer o que? Você lembra de esconde-esconde? Então, eu contei até o 40 Agora eu vou procurar a galerinha Então, ó Aqui, o único personagem Que vem aqui É o Swold Sight Mais um personagem Que vem E aí eu vou trazer Showcase Tem como você ganhar Star Pets Ou ganhar Stardust E você ganhar XP E aí vai sucessivamente Também lembrando Que é muito fácil Evoluir o Star Pets É só você fazer Essas missões diárias Conseguir lendário Lendário categoria Conseguiu contra Goku Eu coloco contra Goku E aqui Eu consigo 200.000 It lendário Lineage Categoria Unit E fazendo essas missões diárias Ah, Marcos Mas PVP não tá funcionando Você clica no X Que o PVP vai sair Beleza? Os códigos Gente Os códigos Só tá funcionando um Vocês já sabem qual é Então o código Já tá funcionando um Vai nos últimos vídeos De Alstatua Defense Os códigos Tá funcionando um Aqui também No inventário Eu preciso fazer aqui Evolution Então vamos clicar Evoluir Pronto Eu vou clicar Evolution aqui Quer ver? Clicar aqui Galerinha Pra vocês terem noção Eu coloquei o nome Tá vendo? Tá vendo? Você coloca o Como é que eu disse? A barra Envolve Colocou Barra Envolve Aí você vai conseguir No caso Olha o tanto Depois vai pra 5 estrelas 6 estrelas E aí vai Só clicar aqui Você sempre usa O AutoClick Ele te ajuda demais O GS AutoClick Tá vendo? O que eu uso Gente Eu uso Explicadinho Já trouxe vídeo Explicando pra vocês Como eu consegui passar Pra conseguir o level alto No Stapes Rapidamente Já trouxe vídeo Pra vocês De como Outros bugs Outros bugs E aí eu já tô Levo 315 Claro Eu faço muita riqueza Muito prestígio Pra quem eu já trouxe vídeo De como fazer o prestígio E pegar os personagens Que vocês tanto querem Já fiz Os melhores Dex Dex Que deja pra você Pra vocês fazer Infinite Mode Store Mode E aí sucessivamente Claro Tenha os melhores Buff Tem os melhores Os melhores Farms Tem os melhores Também Tem os melhores Low Tem vários tipos De vídeo Que eu trago No canal Pra quem segue Diariamente Assiste aí Todos os vídeos Mas pra quem não segue Também tem vídeos Incríveis Mas galerinha Como vocês viram Eu coloco aqui A Ivankov Tá vendo Eu coloco a Ivankov Aqui no início Tá vendo o mouse Coloquem duas vezes mais Porque eu não tenho Três vezes mais Coloco também E deixo No alto Não GS AtoClick É 11 cliques Que eu deixo Tipo gravado Não é macro Não é nada Mas tem o Utilitesk Tem vários vídeos aí Ah pra celular Não Ainda pra celular Ainda não gravei Mas assim que eu gravar Eu vou trazer aí No canal pra vocês Beleza Então vamos deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra mais vídeo Vocês viram que o bug É muito fácil Vocês viram pra evoluir Seus personagens É muito fácil É só ir no É Simplesmente Nas raid Aí do Do grupo mesmo Do Discord Porque pra fazer É muito bom Claro Tem no modo No modo público Tem Mas é mais difícil Beleza Então é isso Valeu E aí Obrigado.